O setor Colina de Homero, que fica aqui em Aparecida de Goiânia, parece ter sido esquecido pelas autoridades. Não tem asfalto, os moradores convivem, além da violência, com ruas, com buracos, muita dificuldade para transitar aqui pelo setor. Essa aqui é a avenida Uirapuru, que dá acesso ao Pontal Sul, nessa região aqui. É asfaltado, mas a partir desse ponto, que é a via de acesso para o Colinas de Homero, a gente já vê aqui, é terra pura. E esse é o nosso desafio de chegar até o setor para mostrar a dificuldade enfrentada pelos moradores. Então nós vamos seguir aqui no nosso carro de reportagem e vamos até lá para a gente conversar com os moradores e ver realmente a dificuldade que eles têm em conviver nesse setor que parece que as autoridades não lembram um pouquinho. Mas para chegar até lá é um outro desafio. Bom, nós vamos seguir agora aqui, inclusive estou com o GPS. Nosso objetivo é chegar até a família que acionou aqui a nossa equipe, que é a Rua 11. Olha só, para a gente chegar até lá, nós vamos começar o nosso desafio aqui por essas estradas aqui, cheias de curvas, passando aqui pelo setor. Logo à frente, a gente já vê a dificuldade. Olha aí, esse aqui é o desafio que a gente tem que passar para tentar mostrar aqui de dentro do carro, vamos mostrar a dificuldade de acesso dos moradores aqui dessa região de Aparecida. Aqui não está chovendo, mas dá para a gente ver marcas ainda aqui da lama. Olha aí, tem que fazer um zigue-zague para a gente passar por esses obstáculos aqui que tem no setor. Aqui não passa ônibus, os moradores têm que caminhar via pé até Avenida Irapuru, aqui para pegar o ônibus. Realmente é um desafio para quem mora nessa região. Aqui nesse trecho, não sei se dá para o carro passar. Então vamos descer aqui, para a gente ver André, se dá para a gente passar. Olha aqui ó, a gente já vê a dificuldade dos buracos que começam. Olha aí ó, tem algumas ruas que tem asfalto, algumas ruas aqui tem asfalto, mas onde não tem, a força da água já vem formando essas grandes erosões. Mas como a gente pode ver aqui ó, tem o buraco, né, que já está bem profundo. A gente já vê ali também a tubulação da rede de água, já está exposta ali ó. Andar aqui na região do Colinas de Homero é um desafio. É complicado aqui, viu? Todo desejo, você quer ver na última rua ali, não tem jeito nem de descer de bicicleta. Você mora há quanto tempo aqui na região? Aqui eu estou morando uns cinco anos mais ou menos. E sempre promessa de asfalto e nada? Sempre, sempre, nunca vem assalto aí, nunca, nunca, só promessa. Vem, passa a máquina, mas continua do mesmo jeito aí, a chuva fica dajeitinha aí ó. Como é que é andar aqui pelas ruas do Colinas de Homero? Rapaz, aqui para andar é difícil, viu? Muito buraco? Muito buraco demais, os carros estragam tudo. Agora, para vocês pegarem um ônibus, como é que vocês fazem aqui? Para pegar um ônibus tem que ir lá em cima, lá, daqui lá. Você tem que passar aqui até a avenida? Até a avenida, para poder pegar o ônibus. Mesmo à noite não tem iluminação, não tem poste aqui na rua? Não tem nada. Iluminação aqui é precário demais. Então não tem iluminação pública, não tem asfalto e para pegar um ônibus, quem não tem carro tem que ir até a avenida assaltada? Até a avenida assaltada. O que você está pagando de IPTU aqui? Aqui está pagando, esse ano eu paguei R$ 527. Pagou R$ 527 de IPTU e não tem sequer uma lâmpada aqui nas ruas? Não tem nenhum jeito nenhum, é tudo no breu aqui. E olha ali, o nosso carro de reportagem, o motorista está tendo que fazer ali um alabarismo para a gente seguir aqui pelo setor. E olha só o lamaçal, que tem nessa rua água parada, muita lama. Aqui está sempre desse jeito aqui? É, sempre desse jeito. Para lá não sobe e nem desce. Então a gente imagina que a 11 seja a rua de cima, se a gente passar por aqui, a gente não vai chegar lá não? Não, tem de voltar para trás. Está intransitável lá? É, não passa. Alguns moradores fizeram até uma contenção para evitar que a enxurrada passe por aqui. Olha aí, aqui tem o lamaçal, marcas de que carros já tentaram passar por aqui e os moradores já avisaram, né? Ali a gente não passa. Vamos dar uma olhada lá, André, para a gente ver como é que está a situação aqui. Olha como é que está a situação também aqui, tem buracos, erosões e tem marcas até de pedaço aqui de concreto que o pessoal jogou para tentar tapar buraco. Dá uma olhada ali embaixo, André. Olha como é que está a situação aqui na rua 15. Carro não passa? Se precisar aqui de uma ambulância, de alguma coisa? É complicado. É difícil aqui, até o carro do lixo está difícil. Nem a coleta do lixo acontece aqui porque não tem como passar. Eles passam em algumas ruas e em outras não. Como que vai fazer? O lixo está se amontoando ali. Quem precisa andar à noite nas ruas, como é que faz aqui? É difícil demais, complicado, muito complicado. Todas as ruas aqui estão difíceis de transitar. Demais da conta, né? Está precisando logo desse asfalto e essa ponte aqui, né? Porque está uma roubalheira aqui. Ontem mesmo teve um assalto, roubaram uma moto aqui na ponte aqui por causa que está precisando de uma ponte mesmo e não tem, né? O que o Clemildo está dizendo é o seguinte, quem mora aqui no setor Colinas de Homero, além dos buracos que a gente vê, além dos problemas de iluminação pública do Matagal, tem que encarar um outro desafio. É que normalmente os moradores aqui têm que buscar apoio do outro lado. Para chegar até o Veiga 3, eles têm que passar por uma passarela e essa passarela virou então local de assalto. Isso, isso dá para passar só a pé ou de moto, né? Porque se for precisar passar de carro, tem que dar uma volta aqui mais ou menos uns 5 quilômetros para poder estar indo aqui no Veiga 3. O poder público esqueceu vocês aqui? Ixi, dá muito tempo, né? Eu sou moradora aqui já há mais de 11 anos, o meu outro vizinho aqui em cima já mora aqui há 18 anos e o descaso sempre é esse aqui. Então, na verdade, quem precisa ir no supermercado ou precisa buscar um outro atendimento tem que passar lá para o Veiga e passar pela passarela? De preferência buscar as crianças também na escola, né? Tem mais de um ano que a passarela está com buraco, já caíram gente lá, já se machucaram. Hoje os moradores se mobilizaram e estão lá tampando o buraco. Você mostra para a gente lá? A gente mostra. Vamos caminhar até essa passarela que liga aqui o Colinas de Homero ao Veiga, né? Ao Veiga 3, Veiga Jardim 3, onde os moradores têm essa dificuldade para acessar lá. Então, para passar lá está correndo perigo? Está correndo perigo, perigo mesmo. Eles vêm sempre dois de moto, botam a arma na gente, levam a moto, levam a minha aliança. Muitos assaltos aqui. Vão tudo, isso mesmo. Os moradores aqui estão acompanhando a gente até essa passarela e aqui, ó, o que acontece? Como não tem transporte coletivo que não passa pelo bairro, aí vocês têm que passar por aqui e ir para a passarela? Isso, todos os dias, manhã, tarde, levar as crianças para a escola, tudo. Olha isso aqui, André, o tamanho da erosão, né? Que apesar dos pedaços aqui de concreto, tudo isso aqui, toda vez que chove o buraco só aumenta. Só aumenta, toda vez que chove só aumenta. Essa aqui é a passarela que liga o Colinas de Homero ao Veiga Jardim 3. O pessoal está soldando, é pessoal da prefeitura ou morador? Os moradores daqui mesmo do Colinas de Homero, não tem nenhum do Veiga, tudo é do Colinas de Homero. Ah, então são os moradores que estão consertando a passarela? É, os moradores estão consertando, olha os buracos aí, o tamanho que era, ó, eles estão tampando hoje. Se vocês não tomarem essa iniciativa de reformar, cai a passarela? Vai cair, isso aqui já teve um bocado de motoqueiro, já caiu aqui devido ao buraco que estava ali, ó, já caiu um bocado de motoqueiro aqui. Na verdade, vocês estão fazendo um mutirão para consertar a passarela? Para consertar, porque aqui não estava tendo opção não, o trem aqui vai acabar caindo ainda. O senhor que é o soldador aqui hoje? Isso, como sempre, né? Soltando tudo aqui, tudo caindo aqui. Tinha um buraco ali. Aquele buraco, lá na frente vocês taparam um buraco? Foi. E se esperar pela prefeitura aqui? Cai, né? O morador não tomar iniciativa, a prefeitura não quer nem saber de nós, não. E já está todo enferrujado, né? A gente vê aí que está ameaçando. Está ameaçando. Desse jeito aí, mas nós estamos dando uma reforma nela boa aí, Aloysio. Agora, o que acontece com essa passarela? Como é a única ligação aqui do Colinas de Homero com o Veiga Jardim 3, os moradores, além do perigo de passar por uma passarela dessa, de cair alguma coisa, ainda tem os bandidos. Por quê? Muitos criminosos acabam ficando aqui, cercando os moradores para praticar assaltos, né? Tomou a moto bem aí, olha, onde está o pessoal ali, olha, tomou a moto ontem bem aí do rapaz. Ontem teve um assalto aqui. Ontem estava, ontem, cinco e meia da tarde, tomou bem aí, olha. A moça está vindo ali, com a moto, deixa ela passar aqui. Olha aí, por gentileza, dizem que aqui é o ponto de assalto. É sim, aqui é o ponto de assalto, rouba quase todos os dias. Vocês passam aqui morrendo de medo? Morrendo de medo, e assim, à noite, depois escureceu, já não pode passar mais, mulher sozinha, então. Se vocês não utilizarem essa passarela, tem que dar a volta por onde aqui? Lá por cima, é sete quilômetros, né? Sete quilômetros? É sim. O Matagal está tomando conta aqui? Está tomando conta, Matagal e ladrão aqui é mato mesmo. Você conhece alguém que já foi assaltado aqui? Ixi, vários, vários, vários. E vocês, então, estão fazendo um mutirão para ver se ameniza o problema aqui? Justamente. Se não for, a prefeitura não faz, né? Você paga IPTU, você paga meio mundo de coisa e ninguém faz nada. Eu te encontrei há dois anos atrás, quando eu estive mostrando os mesmos problemas aqui. O que mudou dos últimos dois anos para cá? Só o mato que cresceu. Mudou nada. Quando eu estive aqui há dois anos, eu mostrei falta de asfalto, essa ponte caindo, os bandidos assaltando aqui na ponte. Não mudou nada, então? Nada, nada, nada. Mudou nada. Só mudou o acréscimo do imposto. Aumentou o imposto e o mato? O mato. Aqui é o lado que as coitadas das domésticas passam para pegar o ônibus do outro lado. Então, não pode ficar refém dos bandidos, porque tem que trabalhar, tem que tratar da sua família, né? E tem mais problemas aqui, enfrentado aqui pelos moradores da Rua 11. Estou vendo essa senhora ali, que fica parecendo uma cadeia. Essa grade aqui é medo de bandido? É medo, sim. É muito medo. Porque é perigoso, porque à noite fica muito perigoso. Fica escuro? Fica escuro, muito perigoso. Tem muito, sabe? A gente não conhece as pessoas que ficam passando. Muito perigoso. Aquela passada ali é perigoso demais, ó. Aquela passada ali eu tenho... Agora, isso aqui é para se proteger de bandido? É para se proteger. Tem criança pequena, Laura. Tem criança pequenininha que eu tenho especial de cadeirantes. Ninguém sai de fora, não. É à noite, quando chove, que é perigoso demais aqui. O povo abandonou. As autoridades abandonaram vocês aqui? Abandonaram. Nós estamos abandonados. Tem mais de 15 anos que eu moro aqui. Desse jeito aqui, ó. Maristela, agora andando aqui no setor, né? Não só na Rua 11, onde você mora, mas em quase todas as ruas, a situação é essa aqui? É essa aí. Toda vez que chove, leva todo o cascalho e fica assim, ó. Aí o caminhão do lixo não vem? Todo. Uma entrega. Tudo é difícil. Uma entrega, caminhão do lixo. Complicado. Olha aqui, essa Rua 15, de ponta a ponta, ela está intransitável. De ponta a ponta. Aqui, se precisar de um carro entrar, acabou. Impossível, né? Impossível. Essa Rua 15 está quase que... Não tem como. Só moto ou bicicleta, né? Aliás, nem moto mais aqui, né? Só passa aqui, sai. É difícil. Agora, do outro lado ali, ó. A gente vê o Veiga 3, né? Que tem prédios, tem asfalto, tem linha de ônibus. Quem depende de escola, comércio aqui no Colinas de Homero, tem que atravessar a passarela e ir do outro lado. Tem que atravessar e ir para o outro lado, igual você viu lá. Pois é, então essa é a reclamação da Maristela e dos demais moradores aqui do setor Colinas de Homero, que fica em Aparecida de Goiânia. O que os moradores querem é que as autoridades lembrem dessas imagens. Olha aí, ó. Ruas cheias de buracos, erosões, crateras, matagal e problema também com falta de segurança. Até porque não tem nem como a polícia entrar aqui no setor. O problema é realmente sério e precisa de mais atenção das autoridades. Música Música